Caramba, o Toringa e a Arlequina acabaram de roubar um soro dessa empresa que faz várias coisas bizarras E esse soro pode ser muito perigoso se injetado em seres humanos E agora eles tem que meter a fuga daqui, porque a polícia vai estar atrás deles Será que eles vão conseguir despistar os policiais? Caramba Corre! Calma, meu amor, a gente vai conseguir Corre, amor, é três estrelas Esse soro, hum, parece que tem um gostinho bom Arlequina, Arlequina Galera, eu tô achando que a Arlequina, ela tá querendo injetar o soro nela mesma Pra ver se ela vira uma super heroína com super poderes Pra tentar derrotar o super homem Mas, se ela injetar isso, a gente não sabe o que pode acontecer com ela E ela pode acabar morrendo ou se transformando em algo pior Então vai deixando o seu joinha pra gente tentar salvar a vida da Arlequina Pra ela não fazer essa burrada que é injetar esse soro que não foi testado em humanos Amor, eu quero tomar esse soro, para o carro, para o carro! Eu não vou parar o carro, Arlequina! Eu sou o Coringa e eu não paro nunca! Quando eu quero uma coisa, eu consigo, tá? Não, meu doceiro! Caramba! Meu Deus, olha o que ela fez, galera! Ela nocauteou, jogou o Coringa pra fora do carro E ela vai tentar aplicar o soro nela mesma E ela foi capaz de prejudicar o próprio namorado Tudo bem que ele é um pouco doentinho Mas ele gosta dela Olha, ela tá pegando a coisa da maleta E ela vai injetar... Eita, preola, maluco! O que vai acontecer com ela? Será que ela vai ficar mal, galera? Eu não faço ideia! Eu sinto poder nas minhas veias! Eu vou acabar com tudo, caminhoneiro! Vou acabar com o mundo! Toma! Esse é o soro mais gostoso do mundo! Eu vou acabar com tudo! Explode, explode, explode! Toma! Eu sou a Arlequina e agora eu vou poder acabar com o super-homem! Parado, 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 parado! É, parece que a casa caiu pro nosso amigo Coringa Ele foi preso por um policial, olha isso! E a Arlequina fugiu com super-poderes Coringa, entra no carro, entra no carro Que você vai ser interrogado! Ai, eu não falo nada sem meu advogado! Cala essa sua boca e entra logo! Ai, caramba, senhor policial! Eu estou morrendo de medo! As minhas são meu corpo bravo! O que eu disse? Cala a boca! Galera, o mais estranho é que o policial nem perguntou Da namorada do Coringa, que acabou fugindo Então, tá, eles devem fazer o interrogatório Tá, eles já estão chegando aqui Olha isso! Pronto, estamos entrando pela porta de trás Eita, Priola, olha que doideira O Coringa até que está bonzinho demais, né, galera? Isso aqui é um pouco estranho Porque eu achei que ele era mais violento Vai, Coringa, entra! Olha só, cadê sua namorada? Eu vi que tinha uma comparsa sua Eu não vou falar nada sem a presença do meu advogado! Cala essa boca! Isso aqui é o seu advogado! É o... Paulinho, ô louco! Ha, 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 ha! Olha, agora você está preso e cala a boca com essa baboseira Eu vou chamar o advogado pra... Eu vou chamar o oficial da justiça pra te interrogar Oficial da justiça é o meu ovo! Seu policialzinho de meia tigela! Vai pro inferno, seu otário! Ah, é? Não, ele vai entrar aqui e vai me torturar Cala a boca! Eu quero fim da polícia militar! Eu quero fim da polícia militar! Droga! Ai, porcaria! Galera, galera Agora ferrou, mano O Coringa vai ter que pedir ajuda de alguém Pra tentar resgatar e salvar sua namorada, né? Opa! Pera, o policial não revistou o Coringa E o telefone dele tá tocando Deixa eu ver se é o... Hulk? Ah, vamos ver o que vai ser esse diálogo Ah, olha lá, Hulk! Por que você está me ligando? Porque verde combina com verde E Hulk sentiu que você está em perigo Hulk, eu preciso da sua ajuda, meu amigo! Ha, ha, ha! Ah, já estou chegando Manda, Loki! Tá, vou mandar Chega aqui na delegacia Galera, o Hulk é um super-herói da Marvel E o Coringa é um super-vilão Então, o que eles estão fazendo sendo amigos nessa preula? Nada está fazendo sentido Tá, mas vamos tentar descobrir o que está rolando Ai, caramba! Cadê aquele grandalhão chegando aqui? Era pra ele estar chegando já Talvez... Oxi! Uou! Hulk chegar! Acabando com tudo! Vai, Coringa! Foge, foge, foge! Obrigado, Hulk! Hulk esmaga as merda! Galera! Foge, foge, foge! Eu não estou entendendo nada O Hulk chegou e está liberando o Coringa da prisão Ele vai tentar ajudar o Coringa a salvar a sua namorada Arlequina E aplicar uma vacina de cura nela Caramba, o Hulk é muito legal Ele realmente é um super-herói Mas o que é estranho é que ele está tentando salvar um super-vilão Ah, olha só, Hulk! O que ele te traz aqui me ajudando? Eu? Ajudar você? Porque a Arlequina ser... Um bombonzinho O que, Hulk? É isso que você ouviu Você gosta da Arlequina? Sim, a Hulk gosta da Arlequina porque ela ser muito legal Ah, tá, Hulk, porque ela é minha namorada Você sabe que ela é comprometida Ai, estou dentro de um tubo Você sabe que ela é comprometida, né? Eu trabalho no circo e ela ia me assortinar umas acrobacias Falaram que ela é bem, assim, esticada Uhul! Ai, caramba, Hulk, realmente ela é bem flexível Tá, olha só Ai, Coringa Yes, adoro! Hulk quer ser flexível e ver a flexibilidade da Arlequina Yeah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Yeah! Tá, Hulk, agora a Arlequina precisa do antídoto Você já tem a injeção, hein? Com certeza Hulk trazer tudo Hulk ser um aplicador de injeções naturais Tá, galera, legal O Coringa, ele não tem super-poderes Então, ele não ia conseguir deter a Arlequina sozinho Mas agora, com a ajuda do nosso querido Hulk super-poderoso Eles vão conseguir aplicar a vacina na Arlequina E deixar ela boa de novo E voltar a ser humana Pra ficar flexível Ou... Enfim Deixa isso... Trembolona! Bora ver o que vai rolar isso aí Olha, galera, ela já tá ali na frente, ó Ela não tá vendo, ela não tá vendo Vai, Hulk, vai e aplica o dardo Hulk tem dardo, dardo Vai Pronto Galera Apliquei Prontinho O Hulk aplicou a vacina na Arlequina Caraca, ela tá comemorando Ela tá feliz Eita Aê, aê Coringa Ai, meu Deus Ainda bem que vocês me salvaram É isso aí, amorzinho O Hulk disse que gosta muito de você Então, hum... Deixa claro pra ele que você é minha namorada Eu sou a Hulk Seu marginal Malura Ah, não, Hulk, você... Ah, não Vem, vem comigo, Aletina Ah, yeah Valeu Vem, vem comigo